Nos playoffs né, quem sabe aí o duelo de irmãos aí na Liga Nacional de Futsal Seria muito legal mesmo Olha o Thiago aí na Liga de Fundo Olha o gol Gol É da CDF Meira Anota O primeiro gol do jogo O time de Carlos Barbosa lá na frente Vamos ver, ó Lançamento em profundidade O Thiago fez muito bem o pivô Girou, levou pra linha de fundo Cruzou pra trás e disse Faz, meu querido E o Meira fez No lugar certo, na hora certa Apenas um toque na bola O passe mais à frente Interceptado pelo Fabinho E o Taubo até vai reagindo, hein 3x2 Golaço Gol Gol É do São Lourenço É do jogador que a gente falava há pouco Fabinho Vamos ver de novo, ó Vamos ver de novo, ó Ele interceptou o passe Colocou essa bola no chão Carregou Puxou o freio de mão Mudou de direção Apertou o gatilho com a perna direita Lá no cantinho Na gaveta Na bochecha da rede Não teve chances Era o Marreco e Pato 2x2 Bom passe pro Teixeira na ala esquerda Percebe Bruno Iacovino Entramos No último minuto do jogo Olha o empate Gol Gol É da CBF Bela jogada aí Da CBF Agora Boa trama Ó, vamos ver Quem sabe a virada agora, hein Fernando Olha o Pedro Rei Bateu pro gol 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 É da CBF